Multimax Complex da Max Titânio. Será que é um multivitamínico bom? Será que não é? Como utilizar? Pra que que serve? Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí! Quer ser meu aluno, ter treinamento, dieta, suplementação montada especificamente pra você em qualquer lugar do Brasil? Clica no primeiro link da descrição e conheça um pouquinho mais a consultoria online. E me siga no Instagram também, tem muito conteúdo exclusivo. Tá tudo aí na descrição. Vamos lá então galera, Multimax é um multivitamínico da Max Titânio. A Max Titânio é uma empresa muito boa, que tá há muito tempo no mercado, em qualidade, ali não tem o que discutir. Pra quem não sabe o que que é um multivitamínico, são muitas vitaminas e minerais, tudo num suplemento só. Com uma quantidade um pouco mais baixa do que se você fosse comprar separado, é mais pra você bater a quantidade de micronutrientes que você precisa durante o dia. Então às vezes você faz uma dieta certinha com os macros, proteína, gordura, carboidrato, mas você deixa de lado as vitaminas e minerais. E elas são muito importantes, até mesmo pra você ajudar no ganho de massa muscular ou no emagrecimento. Se faltar ou se passar demais, isso pode atrapalhar aí nos seus ganhos ou nas suas perdas aí, dependendo do seu objetivo. Então o multivitamínico é sempre importante, porque geralmente falta. Em todas as alimentações você não consegue todas as vitaminas, então o multivitamínico ajuda você a bater essa quantidade. E além de vários benefícios pra sua saúde. O interessante aqui do Multimax é que ele tem 24 vitaminas e minerais, é uma ótima composição, galera, tem bastante mesmo. Eu vou mostrar tudo o que tem, ó, vitamina A, vitamina C, vitamina E, B1, B2, B3, B5, B6 e B12, todas aí do complexo B, vitamina D, H, K, ácido fólico, cobre, cromo, ferro, fósforo e iodo, magnésio, manganês, molibdênio, selênio, cálcio e zinco. Coisas que ajudam na recuperação muscular também, até aumentam hormônios de crescimento naturalmente. Como eu falei, não é uma quantidade muito grande, porque se fosse todas as vitaminas com uma quantidade muito alta, você não consegue absorver, o corpo não dá conta de absorver tudo. Então são quantidades menores pra ajudar você a bater e ter todas essas vitaminas no seu corpo. Mas realmente é um multivitamínico muito bom, tá saindo numa faixa de R$45,00, que é um preço justo também, vem 90 cápsulas e você tem que tomar 3 cápsulas por dia pra ter a quantidade de tudo que eu falei aqui. Se você tomar só uma, então você vai diminuir bem a quantidade, tá? Então tem que ser 3 cápsulas, 90 no total vai durar exatamente pra um mês, tá? Então resumindo, galera, é um multivitamínico muito bom, compensa perto desses que você compra em farmácia, por exemplo, Centrum, que é bem mais caro, vale bastante a pena e tem uma quantidade muito boa de vitaminas e minerais, tá? Tem alguns aí no mercado que são mais baratos, vamos dizer assim, ou duram mais. Por exemplo, da Growth, eu posso até fazer uma comparação num outro vídeo entre os dois, dura mais meses, tem uma quantidade bem parecida aqui, mas dura mais meses, você compra um pote que dura 2, 3 meses. Então tem essa diferença, mas num próximo vídeo eu posso fazer essa comparação se vocês quiserem. Então é isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda, compartilhar com seus amigos, comenta aí embaixo se você tá utilizando, se você tá gostando, me sigam no Instagram, no TikTok, galera, tem muito conteúdo exclusivo. TikTok eu tô começando agora, são vídeos de 15 segundos, 20 segundos, bem informativos, que vão ajudar bastante vocês e bem rápido. Então é isso aí, valeu, até a próxima. Fui!